E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira e vamos a mais uma aula de língua portuguesa, beleza? Então, vamos começar corrigindo os exercícios da aula anterior e daí a gente já emenda no assunto dessa aula, beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o nosso infográfico, temos a parte que nós temos que ver dele ali. Então, o que a gente tem que prestar atenção? Temos que prestar atenção na linguagem verbal e na linguagem não verbal. Vocês lembram o que é a linguagem verbal? A linguagem verbal é quando a gente tem as coisas escritas, temos palavras, essa vai ser a linguagem verbal. A linguagem não verbal é quando nós temos ícones, desenhos, imagens, tudo isso em um único canto. Tranquilão? Então, vamos lá. Olhando aqui, perdão, vamos voltar. Então, temos aqui a rotina matinal das pessoas que atingem o sucesso. Veja que beleza, tá? Letras garrafais, enorme, né? Sucesso e rotina estão com letras douradas, vamos dizendo, ah, a pessoa tem que vencer, né? Então, temos aqui o segredo. Então, o segredo é acordar, fazer algum tipo de exercício físico, tomar um banho, tomar um café da manhã saudável, né? E ler ao menos 15 páginas de um livro e, então, ir para o campo de batalha. Por que que eles fazem isso? Ele é um texto voltado, ele vai ter um público-alvo, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas ele também é um texto genérico, certo? O que o professor quer dizer quando a gente fala que o texto é genérico? Ele pode ser usado para qualquer um deles, pode ser usado para qualquer pessoa, qualquer uma das pessoas. Posso colocar para estudante, posso colocar para quem faz exercício, posso colocar para quem tem um trabalho que demanda uma certa agilidade, posso colocar para qualquer coisa. Aqui, a gente vai ter as questões, beleza? Então, vamos lá. Quais são os tipos de linguagem que foram utilizadas no infográfico? Linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? Linguagem verbal, as palavras, linguagem não verbal, as marcas, os desenhos, esse tipo de coisa. Então, A2. Qual é o tema principal desse infográfico? Infográfico, o tema principal desse infográfico é justamente a rotina matinal das pessoas que atingem o sucesso. Como atingir o sucesso? É isso que ele vai trazer para a gente, tranquilo? E a nossa pergunta número 3. Qual é o público-alvo desse infográfico? Então, vamos... O público-alvo, a gente tem que voltar nele para que a gente consiga ter uma noção de como as coisas estão sendo. Então, olha lá. O último aqui nos diz muita coisa. Temos uma mão com uma caneta, certo? Essa caneta, ela vai remitir a gente a isso. Opa, é um estudante. Então, é uma pessoa que, né, ela está fazendo exercício e tal para ela ir estudar. Não se aplica a mim, por motivos óbvios, né? Mas, ainda assim, a gente tem aqui todos os passos que um estudante tem que fazer. Veja o que eles colocam, ir para o campo de batalha, né? É um texto bem coaching, né? Bem para a galera motivada, aquele texto motivacional, né? Ele é um infográfico que pode ser usado para várias coisas. Então, a gente já tem ele aí, certo? Então, vamos entrar direto no nosso assunto. Na aula de hoje, a gente vai ver parônimos e homônimos. Então, o que são os parônimos, pessoal? Os parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidas na grafia ou na pronúncia. Então, quais palavras nós vamos ter ali? A palavra flagrante e fragrante. Vejam, flagrante e fragrante. São duas palavras que são muito parecidas. Mas um flagrante, né, ele é algo evidente. E um fragrante, ele é um perfume, né? Ele tem um perfume, ele tem um cheiro, certo? A palavra mandado, que é uma ordem judicial, mandado judicial. E nós temos o mandato, né, que ele é uma procuração, certo? Temos a palavra inflação e infração. A palavra inflação é a expansão dos preços. E a palavra infração é quando nós quebramos uma lei. Tranquilo? Vamos ter também o eminente, que é o elevado, e o iminente, que é o prestes a ocorrer. E vamos ter o arrear, por arreios, e o arrear, que é descer. Tranquilão? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nós temos que ter alguns cuidados quando a gente vai usar essas palavras, certo? Então, vamos lá. Homônimos. São as palavras que têm a mesma pronúncia, mas significado diferente. O que era o parônimo? Palavras que apresentam significado diferente, embora sejam parecidas na grafia. Ou seja, significado diferente e parecidas. E o homônimo tem a mesma pronúncia, mas significado diferente. acender e acender. Acender só com o C, ele vai ser o acender o fogo. Acender ali. E o acender com o S e C, ele vai ser subir. Ele vai subir. Algo que vai acender. Nós vamos ter o extrato com o S, que vai ser uma camada. E nós vamos ter o extrato com o X, que é algo que extrai. O extrato de tomate. Você extraiu aquilo do tomate, certo? Vamos ter o bucho com o C cedilho, que vai ser o estômago. E vamos ter o bucho com o X, que é o arbusto. Vamos ter o espiar, que é o observar, com o S. E vamos ter o espiar com o X, que é reparar uma falta. Espiar os pecados. Você está reparando uma falta. E o taxar com o CH, que é atribuir um defeito. E o taxar com o X, que é atribuir uma taxa, fixar uma taxa a alguém. Tranquilão? Então vamos lá. Os homônimos perfeitos possuem a mesma grafia e o mesmo som. Cedo e cedo. Eu cedo este lugar para a professora. Você saiu do seu lugar e cedeu para alguém. Você está no ônibus. Entrou uma pessoa idosa. Você cedeu o seu lugar à pessoa idosa. Agora, quando eu digo, cheguei cedo para a entrevista. Mostra como você chegou. Ele é um advérbio de tempo. O advérbio modifica o verbo. Qual que é o verbo da minha oração? Cheguei. Então, cheguei cedo. Você chegou antes do horário. Você chegou adiantado para a sua entrevista. E existem palavras que possuem a mesma escrita, mas a pronúncia e o significado são diferentes. Vai ser o que a gente chama de palavras homógrafas. Belezinha? Então, dá uma olhadinha aqui. As palavras homógrafas são um sub-tema, uma subclasse dos homônimos. Então, almoço, ele é um substantivo, hora do almoço. E o almoço, veja, almoço, almoço. Eu almoço às duas da tarde. Ficou como um verbo. A mesma grafia e os sons diferentes. O gosto e o gosto. Gosto substantivo, que gosto estranho. E o gosto de eu gosto das pessoas, que é um verbo. Vamos ter as palavras homófonas. Homo, de igual mesmo. E fono, de som. Palavras com o mesmo som. Pronúncias iguais. Grafias diferentes. Tranquilo? Então, a sessão foi ótima. Sessão com dois S's. A sessão com dois S's, ela é um tempo, um determinado período de tempo. Certo? Esse período de tempo que nós temos, ele está ali, por exemplo, uma sessão de cinema. Você comprou aquele ingresso, se o filme dura duas horas, você vai ter uma sessão de duas horas. Com aquele ingresso, você pode assistir aquela sessão. Tranquilão? E a sessão com C, com C cedilho, que é a divisão de uma loja de departamentos. Por exemplo, sessão feminina, sessão infantil, sessão masculina. E assim vai. O uso de bom senso com S, que ele é um juízo. E o uso do bom senso, o senso com C, que é o conjunto de dados estatísticos recolhidos. Tranquilão? Então vamos lá. Primeiro exercício dessa aula. Levando em consideração o contexto atribuído pelos enunciados, empregue corretamente um dos termos propostos pelas alternativas entre parênteses. O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o cheque ou cheque no seu adversário. O visitante pôs a cela ou cela no cavalo e despediu-se de todos e seguiu viagem. No presídio, todos os ocupantes foram trocados de cela ou de cela. E o filme aqui assistir pertence à sessão, sessão ou sessão. Certo? Então, um tempinho aí para você fazer. Pausa aí, tenta fazer. Belezinha? Então vamos lá. O atacante aproveitou a jogada distraída e deu o cheque. Cheque com X, de cheque mate. Ele aproveitou para matar a jogada no adversário. Então, cheque com X. O visitante pôs a cela com S no cavalo e despediu-se de todos. É aquela cela que a gente usa para colocar no cavalo, para poder ter a montaria. No presídio, todos os ocupantes foram trocados de cela. Agora, cela com C, que é a cela que a pessoa fica presa lá. Aquilo lá é uma cela. E o filme aqui assistir pertence à sessão das 10. Opa, sessão de diferenciação ou sessão de horário? Sessão de horário. É sessão com dois S. Beleza? Então vamos lá. Temos aqui também o exercício 2. Assinale o item que a palavra destacada está corretamente aplicada. Trouxeram-me um ramalhete de flores fragantes. A justiça infligiu pena merecida aos desordeiros. Promoveram uma festa beneficente para a creche. Devemos ser fiéis aos cumprimentos do dever. A sessão de terras compete ao Estado. Então vamos lá. Pausa aí. Tenta fazer. Tranquilão? Então vamos ver qual que está certo. Flores fragantes, ou seja, flores com perfumes. Está certo. A justiça infligiu, ou seja, a justiça pôs. Está certo também. Devemos ser fiéis aos cumprimentos do dever. Então, ao cumprir o dever. E a sessão de terras, de ceder. Quando a gente tem C e dois S, é de ceder. A sessão de terras compete ao Estado. Logo, só pode ser a letra C. Você conseguiu achar o porquê? Vejam, não é beneficiente. É beneficente. Beneficente. A grafia da palavra está errada. Então, o som beneficente e beneficiente são sons parecidos. Então a gente precisa ter essa ideia. Então a resposta certa, no caso a errada, mas é a certa, é a letra C. E, no exercício 3, ao considerarmos que o discurso presente nas tiras humorísticas tem por finalidade relatar uma crítica ligada aos fatos sociais, recorra aos seus conhecimentos e relações de significados estabelecidas entre as palavras, relacionando-as com base no referido diálogo no qual retrata a modalidade citada. O professor vai traduzir esse enunciado aqui para você. Analisa aqui e responda as perguntas. É isso. O que ele fala aqui? A gente vai trazer o nosso conhecimento de mundo. O que é o conhecimento de mundo? Quando a gente traz algo de fora. A gente traz de fora, a gente traz do mundo para a gente. É uma vivência. Certo? Então vamos lá. Pai, qual é a diferença entre infração e inflação? Bem, inflação, infração, é quando alguém sabe que cometeu um erro e é punido. E inflação? Bem, aí é quando ninguém sabe quem cometeu o erro e todos são punidos. A. A explicação proferida pelo pai em resposta ao questionamento do filho está correta? Sim, está correta sim. Ele disse o que é uma infração e a inflação, ele usou um outro tipo de explicação, porque inflação é a taxação de preços. O que já nos leva ao nosso outro exercício. Qual a crítica implícita no discurso retratado? Ou seja, uma crítica de que a inflação, a infração, alguém cometeu uma infração, ele é punido. Na inflação, ninguém sabe quem fez, porém todos são punidos. Ninguém sabe de quem é a culpa, porém todos são punidos pela alta dos preços das coisas. Certo? Então, vamos aos nossos exercícios de casa? Então vamos lá. Está aqui o nosso primeiro exercício. Pausa e copia. Temos aqui o nosso segundo exercício. E vamos ao nosso terceiro exercício. Beleza então? Pessoal, muito obrigado e até a próxima!